Fala galera, tranquilo, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui. É o seguinte né galera, estamos aqui no Need for Speed pela primeira vez, eu to aqui com o Emerson, fala aí mano. Opa, e aí véi, beleza? Vamos fazer uma corriginha aqui, a gente já tinha feito uma já. Só que ele pegou um carrinho a pelão mano. Não entendi não véi, agora eu vou pegar um, ah, ele tá com o mesmo carro na sua verdade. Nossa, quero gravitar no talo mano, mó lag. Vamos lá véi, tá pronto aí já? Aí. Bora lá. Estamos com o mesmo carro agora. Ih, pior que não tá com muito lag não hein. Tá com lag não? Pior que não tá com muito lag não. Ai, mentira. Ah, tu não bateu não, que mentiroso véi. Ah, eu não peguei o atalho, que errou. Também não. Ah, não tinha atalho ali atrás não. Ih, tô matando ali. Tô vendo, tá mó desliza aqui, velho, de meio de terra ali, velho. Nossa, eu tô com o Japão ali. Por que pra tu ir pro YouTube show não pra mim não, cara? Uh, moa. Caraca, moleque. 12 FPS, mano. Quem joga aqui? Sério mesmo? Sério não. 12 FPS, porque o grafito tá na metade, mas eu não sei o que falo, né? Vou rodar assim. Ó, já chegou na primeira volta. Eita, bateu também. Curva-trona. Ah, merda. Vamos lá. Nossa, tem um All Ride bonito aí. Mano, como é que tá na frente assim, velho? Tomei um carro. Meu carro é muito bom. Ah, não. Já pei, agora você me acompanhou. Tá ligando o controle? Não, tô jogando o teclado no mouse. Bob sobrou. Aí. Fazer a última volta agora. Caraca, tá na frente, velho. Mesmo carro que tu. Que loucura, mano. Nossa, pula-trona. Aí, caraca. Caraca, eu atravessei a placa, dá mó bugado. Tá pra ter quebrado. Não, já peguei. Vai, 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 eita, meu. Perdi o pós-slide, mas de boa. Bora, campeão. Ah, não é finalzinho, é te passar, mano. Aê, vacilo, ganhei de novo, tá revancho. Nooooss. Te rodei ali, hein. Cadê tu? Não, revancho, mano. Revancho. Revancho de novo? Revancho, mano. Ah, vamos gravar nesse vídeo aqui, caraca. Com certeza. Tô louco, velho, ó. Duas partidas em uma só vida, hein. Mas sempre dois. Bora lá. Oh, antes não tem essas mulherzinhas, não. O que é que é? Oi? Tá com essas mulherzinhas também, pra iniciar a partir. Pela. Vamo lá. Nossa, tá capaz. Aí. Saiu na frente. Caraca, agora você sai chave. Nada que eu entro não faça, né, velho. Tá usando o nome aí? Sim. Ah, mer... Caraca, eu caí... Ah, mentira, eu fiquei de power slide, mano. Eu caí no limbo do jogo, velho. Como assim? Ah, mentira, velho. Pensei, não aguentou. Eu tô vendo tudo no mapa. E uma bugada do caramba, mano. Caraca, eu tô pra fora da corrida, mano. Caraca, eu te vi no mapa, velho. E agora? Eu tô com a história, velho. Eu tô com a história, não, velho. Caraca. O pior é que eu não sei como nasce de novo. Ah, moleque, agora, velho. Tipo, ele já era. Caraca, tipo assim, mano. Eu entrei no... Num buraco negro, no limbo do jogo. E... Saí da pista que eu tava, ó. Mas não aí. Que louco. Caraca, galera. Vocês viram aí. Maior bug do jogo, mano. Maior bug da história. Ah, tu tá. Tu tá lá fora do mapa, velho. Então, vamos deixar nosso amigo Samuel Cadete completar aí a corrida enquanto eu vou mostrando um pouco do mapa. Caraca, velho. Na moral, bugou. Gostei, hein. Vou ver se eu consigo entrar na corrida de novo. Ah, mas não vai dar certo. Acabou. Acabou? Acabou. Contagem de DNC, hein. Ó, não tem jeito de eu entrar. Nós queremos ver teu vítima, Gustavo. O que aconteceu aí. Tomei teu gráfico, deve ter bugado, cara. É, com o gráfico muito... no salo, deve ter bugado. Caraca, eu quero tomar logo um MC, pô. Seis, cinco, quatro, três, dois, dois, um... Acabou. Aí... Aí, tu voltou aqui, ó. Tá parado ali na pista. É. Tá bom, galera. Tem isso aí eu ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o seu like. Se vocês quiserem mais, deixem nos comentários, beleza? Tem isso aí. Fala um tchau, Emerson. Aí, tchauzinho aí pra vocês. É nóis. É isso aí, galera. Valeu, falou e até a próxima. Fui. E aí, tchauzinho 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 aí, tchauzinho